A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 6 versículos 35 a 40 Naquele tempo disse Jesus à multidão, eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca terá mais sede. Eu porém vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim e quando vierem não os afastarei, pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Caríssimo irmão, caríssima irmã, Deus não quer oferecernos pouca coisa, Deus quer oferecernos nada menos do que a vida eterna. A vida eterna não é somente uma questão de extensão. A vida eterna é uma qualidade de vida dada por Deus a todos nós desde já, agora. Ele nos dá esta vida plena. Para tanto, é necessário não resistir ao convite de Jesus, não resistir à sua graça, a certeza de que ele tem como vontade do Pai do céu, que todo que nele crê tenha a vida eterna e venha a ressuscitar no último dia. Todos os que nele acreditarem têm esta vocação de vida eterna. Aqueles que são confiados pelo Pai a ele, ele não quer que eles se afastem, quer que todos deles se aproximem. Nós queremos experimentar esta graça de nosso Senhor. Queremos fazer a experiência alegre da confiança nele. Como vamos viver esta palavra no dia de hoje? Alimentando em nós a certeza de que nós fazemos parte do plano de Deus. O seu plano de amor não nos afasta, antes nos envolve. Nós somos pessoas com as quais o próprio Senhor conta para vivermos no seu reino e no seu amor. Palavra de vida eterna. Alimentando em nós, abençada em nós. Legenda Adriana Zanotto